Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. STJ equipara união estável e casamento em casos de herança. Na reportagem especial vamos falar sobre erro médico. Você vai saber quais as providências um paciente lesado deve tomar para buscar o cumprimento dos direitos e em que casos cabe indenização. E ainda, a terceira turma reforma a decisão que exigiu o fornecimento de remédio importado não registrado na Anvisa. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias com uma decisão que equiparou união estável e casamento em um caso envolvendo herança. Os ministros seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a diferenciação entre os dois regimes. O caso analisado foi de um homem que morreu enquanto mantinha uma união estável e tinha um filho adotivo. Os irmãos e um sobrinho do falecido entraram com a ação para anular a adoção, alegando ilegalidade no ato. A sentença de primeiro grau não reconheceu a legitimidade dos autores da ação, porque, na ordem sucessória, a companheira seria a parte legítima para propor a demanda. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão com base em um artigo do Código Civil, onde os companheiros devem participar da sucessão em concorrência com outros parentes até o quarto grau. No STJ, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que o STF já havia declarado esse artigo inconstitucional por fazer distinção entre casamento e união estável. O relator explicou que a companheira passa a ocupar posição idêntica ao do cônjuge na ordem de sucessão legítima. Por isso, os ministros declararam que os autores da ação não têm legitimidade para propor a demanda. Foi anulado já com essa repercussão, já adotando a nova sistemática de direitos iguais por conta da união estável. Então, se existe uma companheira, ela é que tem que figurar, ela é que tem que abrir e administrar o espólio. Então, e ela vai concorrer de igual, como se casada fosse, do regime de casamento. Veja agora só esse caso. Uma mulher e a filha menor receberam pelos correios uma correspondência com conteúdos de magia negra. O caso foi parar na justiça. E aqui no STJ, os ministros aumentaram o valor da indenização para a família. Você já imaginou qual seria a sua reação ao receber uma correspondência pelos correios com objetos fruto de magia negra? Jogaria fora, botaria no lixo. Isso é algo constrangedor, ofensivo, causa um constrangimento muito grande e isso dá até justiça. Vou causar um jeito de processar, né? Foi exatamente o que fez uma advogada de São Paulo ao receber no aniversário um coração bovino cravejado de pregos e a filha adolescente, uma boneca de pano com o nome dela e vários alfinetes espetados na boca. Os objetos foram enviados pelos correios pela filha de um jurista que trabalhava com a advogada por causa de um suposto relacionamento com ele. A mulher e a filha entraram na justiça pedindo indenização por danos morais. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma não só julgou procedente o pedido, como também aumentou o valor da indenização. Por unanimidade, os ministros fixaram em 20 mil reais a indenização para a filha e em 10 mil reais o valor a ser pago à advogada. Aquele que envia esse tipo de objeto, ele pratica um ato ilícito. O dano, ainda que apenas moral, ele é configurado na medida em que a outra pessoa recebe esse tipo de objeto e o nexo de causalidade que vincula esses dois pressupostos também se mostra evidente de modo que é muito possível que haja a condenação em danos morais como ocorreu nesse caso. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que ficou comprovado nos autos que as mensagens encaminhadas pela filha do jurista eram ofensivas com o objetivo de atingir a advogada. A relatora também ressaltou que o fato de a advogada ter mantido relacionamento extraconjugal com o jurista não afasta os elementos típicos do dano moral. A operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamento importado sem registro na Anvisa para o tratamento de câncer. A decisão foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O medicamento chamado de lenalidomida seria para tratamento de câncer de uma segurada em São Paulo. Por ser um medicamento proibido no Brasil, a operadora de saúde negou o fornecimento do produto. Para não ficar sem o medicamento, a paciente começou a importá-lo por conta própria e procurou a Justiça para conseguir o custeio do tratamento ou o respectivo ressarcimento. No Tribunal de Justiça Paulista, a decisão foi favorável à paciente. Foi considerado que os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações durante o tratamento em virtude da proteção do direito à vida garantida pela Constituição. Em recurso especial no STJ, a empresa alegou que, além de o contrato firmado não amparar o pedido em questão, a lei dos planos de saúde exclui a cobertura de remédios importados não registrados no Brasil. Na terceira turma, os ministros reconheceram que a prestadora de serviços de plano de saúde está, em princípio, obrigada a cobrir tratamento de saúde previsto em contrato e deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratante. Mas, de acordo com a relatora, ministra Nancy Andrigue, não se pode exigir que a cobertura cumpra essa obrigação quando o medicamento recomendado for de importação e comercialização vetadas pelos órgãos governamentais. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, o programa STJ Cidadão vai falar sobre abandono afetivo e alienação parental. Nos dois casos, as crianças sofrem com a falta do pai ou da mãe. Você vai saber o que caracteriza cada caso, quais são as consequências e como a justiça pode ajudar. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre acessibilidade. Ele vai explicar o que diz a lei e como denunciar caso algum direito seja violado. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre erro médico. Então, sai daí, eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e agora nós vamos falar sobre um assunto grave. Inúmeras pessoas perdem a vida ou sofrem com as consequências causadas por um erro médico, que é a falha do profissional no exercício do ofício por imprudência, imperícia ou negligência. Nesses casos, quais providências um paciente lesado deve tomar para buscar o cumprimento dos direitos? Aqui no estúdio, o advogado Raul Canal irá responder essa e outras perguntas recebidas por meio das redes sociais do STJ. Raul, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias mais uma vez. Obrigado, Rafael. É um prazer, um privilégio estar com vocês outra vez. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as perguntas dos internautas e também dos telespectadores, telespectadores, eu convido o senhor e a você aí do outro lado de casa a acompanhar uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver? Aos 54 anos, o jornalista Alexandre Torres teve um AVC hemorrágico. Foi prontamente atendido em um hospital particular e a cirurgia foi um sucesso. A equipe médico colocou em coma induzido para reduzir as chances de lesões cerebrais. Mas no pedido de retirada para levá-lo para o quarto, uma série de erros agravou a saúde dele. Não deixaram ele contido, tiraram esse coma induzido ao ponto dele acordar numa troca de plantão de madrugada, para o início da manhã. No que acordou, ele se estubou ou retirando o tubo, que é normal de qualquer pessoa que dá uma sensação de sufocamento, ou balançando até, se agitando demais. Como ele não estava contido ao leito, ninguém viu na UTI. Só perceberam quando ele teve a parada cardiorrespiratória, porque aí apita a máquina. E o médico plantonista que estava na UTI não sabia fazer a abertura e não conseguiu reintubar, tendo a necessidade de vir outro médico que estava na urgência. Por causa de uma negligência médica, há 11 anos, a mente de Ariete de Fátima está aprisionada em um corpo inerte. O que a mantém clinicamente viva é uma sonda que introduz alimentos no organismo, já que ela não pode mastigar e nem engolir. Em 2006, uma complicação gerada por uma anestesia após uma cirurgia de apêndice deixou Ariete em estado vegetativo. Após o procedimento deixar sequelas, o quarto se transformou em uma UTI com equipamentos, cama hospitalar e remédios. Necessidades indispensáveis para as filhas cuidarem da mãe. Ela é uma pessoa que precisa de cuidado 24 horas, alimentação por sonda, ela usa fralda. As filhas processaram o hospital onde a mãe fez a cirurgia em Brasília, os dois anestesistas e a operadora de saúde. De acordo com o processo, Ariete foi desassistida de forma negligente pelos profissionais, o que ocasionou depressão respiratória seguida de parada cardiorrespiratória, deixando-a em estado vegetativo. Havia, portanto, uma lesão evidente às disposições das próprias regras, dos próprios regulamentos do exercício da medicina e, claro, vulnerando as regras do Código Civil Brasileiro, que, no particular, impõe o cuidado e a prestação de um serviço de qualidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de forma solidária do hospital, dos médicos anestesistas e do plano de saúde. Mesmo reduzindo os valores da pensão vitalícia e indenizações por danos morais, um dos médicos e o hospital apresentaram recursos especiais ao STJ. Ao analisar o recurso do anestesista, o ministro relator Moura Ribeiro destacou que a condenação fixada levou em conta o estado vegetativo da paciente e da necessidade de tratamento médico pelo resto da vida. Com relação ao procedimento, o ministro destacou a Resolução 1363 de 93 do Conselho Federal de Medicina. A doutrina especializada estabelece que não é permitido ao médico deixar de ministrar tratamento ou assistência ao paciente. Por conta disso, ao negar o recurso especial do hospital, o ministro destacou que o paciente deve ser monitorado constantemente até que atinja um quadro de total estabilidade. A decisão da terceira turma estende a indenização também para cada filha. Sinto saudade de ouvir a gargalhada dela, de ouvir a voz dela. São coisas simples assim, mas já é uma vitória, né? Já é alguma coisa, porque nesses 11 anos ninguém nunca ajudou com nada. No STJ, o número de recursos decorrentes de ações indenizatórias em supostos erros médicos de 2000 a 2012 cresceu 1.600%. No ano passado, foram julgados 805 processos com tema. No caso do jornalista Alexandre, que mostramos no início da reportagem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deferiu liminar, obrigando o hospital e as empresas de saúde colocarem tudo o que fosse necessário para a saúde e sobrevivência do jornalista, sob pena de multa diária. Como as empresas não cumpriram a determinação, a filha, que também é advogada, recorreu novamente à justiça. A gente entrou com uma nova execução, essa nova execução foi mantida o valor, e uma das empresas começaram a cumprir parcialmente isso. O judiciário, ao aplicar sanções, ao aplicar essas indenizações em valores de fato, que vão causar alguma diferença econômica nessas empresas, ele acaba, de certa maneira, colocando um freio nesses erros, nessas imprudências, nessas negligências. Pois é, Raul, nós vimos aí na reportagem que o judiciário acaba colocando um freio com essas decisões, decisões como essas, como essas aí que nós vimos na reportagem, mas o que acaba acontecendo é que as empresas, os hospitais, acabam demorando a agir, eles têm uma resistência muito forte com relação a isso, a indenizar as vítimas, a ajudar essas vítimas de erro médico. É, sobretudo as operadoras de plano de saúde, elas procuram sempre procrastinar o máximo possível o cumprimento da decisão. E quando ocorre uma família como essa que precisa de tratamentos urgentes, emergentes, permanentes, necessários, inadiáveis, às vezes o cumprimento da decisão já chega à tarde. E há casos em que a vítima até já não existe mais, já morreu, já faleceu, então o cumprimento da decisão acaba sendo inócuo e totalmente inútil. Vimos aí o caso da Daniela, que teve também de receber a indenização, foi até um posicionamento aqui do STJ. Nesse caso os ministros entenderam que as filhas devem receber a indenização pelo fato de, pelos danos materiais, por elas estarem ali sempre acompanhando a mãe e também pelo fato do convívio, elas ficaram privadas do convívio emotivo da própria mãe. É, nesse caso, além do dano material que elas sofreram, além dos gastos com tratamentos permanentes, com home care, UTI doméstica, como foi o caso, há um dano moral e até um dano existencial, porque essas filhas deixaram de viver a vida delas. A vida social, a vida festiva, amorosa, afetiva, às vezes se privam de vários prazeres, várias atividades da vida cotidiana e até de trabalho para poder estar ali tomando conta e dando assistência à mãe totalmente dependente. Selecionamos algumas perguntas para a gente entender um pouco melhor sobre esse tema. Vamos ver a primeira? É do Fernando Brito, lá de São Paulo, mandou pelo WhatsApp. A partir de que momento pode ficar caracterizado o erro médico? Bom, Fernando, o simples fato de ter havido um dano corporal ou até o óbito, de ter acontecido um resultado adverso ou pior do que aquilo que se esperava, por si só não caracteriza um erro médico. Para que haja o erro médico, tem que ter havido o dano ao paciente provocado por negligência, imperícia ou imprudência do profissional. O paciente ou o familiar, eles podem ter acesso ao prontuário para poder entender ou usá-lo como uma forma de denunciar o erro médico? Sim, sim. As informações contidas no prontuário são de propriedade do paciente. E no caso de ele estar incapaz, inabilitado, é dos seus familiares. O hospital, o médico, a clínica tem obrigação de fornecer uma cópia ao paciente ou ao seu responsável legal. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Paulo Henrique. Qual a melhor forma de se comprovar judicialmente um erro médico? Os prontuários, necessariamente, acabamos de falar, têm de evidenciar eventuais erros? O que aquele que sofreu o dano pode fazer? O Paulo Henrique, o prontuário por si só, ele é um indicativo, é um caminho a ser seguido, onde o perito vai buscar a verdade, né? Mas o prontuário por si só, às vezes, não prova, não comprova. Como eu falei, o prontuário tem que ser requerido pelo paciente ou pelo familiar. Mas a comprovação mesmo, somente através de uma perícia. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Eliane Vieira, lá do Paraná. Ela conta, relata o seguinte caso. Meu irmão passou por um procedimento cirúrgico na mão e vai ter que fazer uma nova cirurgia porque o médico colocou os parafusos errados. Nesse caso, ele pode pedir indenização. Quem paga a indenização? Médico, hospital ou estado? Bom, vai depender, Eliane, né? Vai depender da relação que se estabeleceu. Se é um hospital público, estadual vai ser o estado. Se é municipal, o município. Ou até, no caso, no hospital universitário, a própria União vai responder, né? O paciente que escolhe quem ele vai processar. Na dúvida, coloca todos no polo passivo e o juiz, na sua interpretação, vai verificar de quem é a responsabilidade ou, como foi o caso que nós vimos aqui no VT, de ter uma responsabilidade solidária. No caso que nós vimos, o S.J. entendeu que o médico, os dois médicos, o hospital e a operadora, os três foram solidários aí. Então, na dúvida, coloque os três e o judiciário vai decidir quem vai ser o responsável pela eventual indenização no caso de culpa. Próxima pergunta, do meu xará Rafael Abreu Brasília, aqui do Distrito Federal. Erro de diagnóstico pode ser considerado erro médico? Então, vai depender do caso. Se o médico teve dúvida e não pediu um exame complementar, deveria ter pedido um outro exame e não pediu, e interpretou de forma equivocada, é um erro médico. Mas, para que haja a responsabilidade, o dever de denizar, o simples erro não basta. Tem que ter havido o erro e também que esse erro tenha provocado um dano no paciente. A gente teve muitos casos aqui no S.J., inclusive, já foi apreciada essa matéria, falso positivo de HIV. Então, interpretou o exame e entendeu que o paciente era positivo para HIV. Então, aquele desespero, família, aquilo tudo, trauma, dor, constrangimento, noites indormidas, né? E depois de algum tempo se descobre que não havia o HIV positivo e que um exame mais específico poderia ter comprovado. Então, o S.J. já entendeu que é, assim, nesses casos, o dever de denizar. Temos a última pergunta. Vamos ver? Valéria Dias, aqui de Brasília. A demora no atendimento ao paciente, na internação, e em administrar o tratamento adequado, o que acaba levando a óbito, nesse caso? Pode ser considerado erro médico? Por quê? Bom, Valéria, vai depender das circunstâncias. Por que que houve retardamento? O médico estava no descanso, estava na sala, aguardando tranquilo, tomando cafezinho, vendo televisão, vendo futebol, e deixou de atender o paciente? Ou o médico estava em outro procedimento urgente, emergente, numa cirurgia, obedecendo uma fila de urgências e emergências, e por isso deixou de atender? Então, vai ter que apurar de quem é a culpa? Normalmente, no hospital público, se houve retardamento, por falta de médico ou por excesso de trabalho, o Estado vai responder. Quer dizer, não houve erro médico, mas houve um retardamento. O paciente não foi atendido e foi a óbito. A culpa é de quem? É do hospital, no caso de hospital privado, ou é do Estado, no caso de hospital público? Do médico, ele só vai haver o erro médico aí, se ele, por negligência, por ser relapso, ele deixou de atender o paciente, para atender uma outra atividade, ao belo prazer dele, que não seja o atendimento de outro paciente, situação de emergência ou de urgência também. Raul, só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje no STJ Notícias. Muito obrigado, mais ou menos. Eu que agradeço pelo convite, pelo privilégio e pela audiência do pessoal de casa. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre adoção. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar de adoção. Os ministros da quarta turma determinaram que uma criança de um ano de idade adotada de forma irregular seja recolhida em abrigo. A medida foi tomada para preservar o melhor interesse da criança. Os ministros levaram em conta a idade da criança, o pouco tempo de convívio com os adotantes irregulares e as suspeitas de tráfico de menores apontadas pelo Ministério Público Estadual. O relator do processo, o ministro Marco Buzzi, informou que a situação é especial e exige uma solução que não incentive a adoção à brasileira. Os adotantes recorreram à justiça alegando que o menor não sofria maus tratos e que já teriam criado vínculo com a família, apesar da adoção ilegal. A justiça de primeira instância não aceitou o pedido e determinou o recolhimento da criança a um abrigo para que fosse iniciado o processo legal de adoção com os interessados inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. O Ministério Público entrou com uma ação de destituição do poder familiar contra os adotantes e a mãe biológica. Para o ministro relator, Marco Buzzi, a atitude dos adotantes também confirma a ilegalidade na forma como foi feita a transferência da guarda do menor. O ministro ressaltou ainda que a pouca idade da criança e o fato de os elos de convivência não estarem consolidados inviabilizam a flexibilidade das regras legais para permitir a adoção irregular em nome da prioridade dos interesses do menor. Só quando de fato está reconhecido ali que há um vínculo afetivo estabelecido entre essa criança e essas pessoas que os interessados em adotá-la é que se pode excepcionar a regra legal. Permitir que as pessoas elas descumpram esse regramento é justamente prejudicar não só aqueles que observam a legislação, se submetem aos requisitos legais, como também é colocar essa criança supostamente em risco. O cliente que se sentir prejudicado por irregularidade na compra de um imóvel e entrar com pedido de indenização pode ter a solicitação negada caso tenham sido adotadas medidas para solucionar o problema. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma do STJ negou o recurso de um comprador de duas coberturas que queria indenização por danos morais e abatimento no preço dos imóveis vendidos com vício oculto pela construtora. Apesar de serem vendidos com direito de construção na área da laje, os apartamentos só puderam ser reformados três anos depois de o cliente ter entrado com a ação. De acordo com o processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a construtora vendeu o direito que não tinha e fixou indenização por danos morais em favor do comprador. Mas negou o pedido de abatimento no valor dos imóveis por entender que posteriormente o município autorizou as obras na laje solucionando as irregularidades nas coberturas. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que no ato da venda as coberturas não apresentavam as reais condições da oferta, pois tinham limitações administrativas. Mas, como os imóveis não ficaram impróprios para uso e nem tiveram o valor diminuído por conta da autorização dada posteriormente, o direito de abatimento nos valores pagos foi afastado. O magistrado destacou, no entanto, que o comprador dos apartamentos pode entrar com um novo pedido de indenização pelo período em que não pôde usar a laje. O ministro Rogério Schietti Cruz negou o pedido de liberdade do ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves preso preventivamente em junho durante o desdobramento da Operação Lava Jato. Ele não aceitou os argumentos da defesa por entender que a prisão é necessária para garantir a ordem econômica e também pelo fato de o réu já responder vários processos envolvendo graves delitos e grandes somas de dinheiro. E a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização por danos morais feito por um funcionário da Caixa Econômica Federal citado em matéria da revista Veja sobre episódio de violação de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa durante o escândalo do Mensalão em 2006. Por maioria de votos o colegiado concluiu que a reportagem respeitou critérios jornalísticos objetivos e não ofendeu a dignidade do bancário. E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu os novos integrantes efetivos e substitutos que vão atuar no Tribunal Superior Eleitoral e no Conselho da Justiça Federal para o Bienio 2017-2019. O ministro do Superior Tribunal de Justiça Jorge Mussi irá ocupar o cargo de membro efetivo do TSE. Ele irá substituir o ministro Hermann Benjamim a partir de outubro. Já o ministro Luiz Felipe Salomão ocupará o cargo de ministro substituto da Corte Eleitoral. Na mesma sessão plenária, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi indicado para ocupar a vaga efetiva no Conselho da Justiça Federal e o ministro Vilas Bosco Eva foi indicado para a vaga de suplente. O atual corregedor do CJF, ministro Mauro Campo Belmarques, será substituído pelo ministro Raul Araújo. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri